O nosso programa de hoje começou com notícias difíceis, pesadas, agora a gente vai deixar o clima um pouco mais leve porque nós vamos direto ao Palácio da Música de Terezina, que é palco do projeto Cajuína Delas. É uma iniciativa voltada para destacar e valorizar a presença feminina no espaço musical. O evento é gratuito, aberto ao público e sabe quem está lá ao vivo acompanhando tudo de muito perto? É a nossa repórter Natália Carvalho. Boa noite, Natália Carvalho. Fala um pouco mais desse projeto que tende a valorizar a presença das mulheres no cenário musical. Oi, Bia. Boa noite para você. Olha só, casa cheia aqui no Palácio da Música para escutar muito talento. São muitas vozes femininas reunidas. Eu até fiquei um pouco nostálgica. Eu estava conversando com a Dinaí, Maris, que também é do grupo da Flor do Sertão e que, inclusive, esteve comigo no meu projeto de TCC. A gente falou sobre música feminina autoral de Terezina e, para mim, é um prazer falar desse assunto tão legal aqui com duas mulheres super talentosas ao meu lado. Vamos começar aqui à direita. A gente está com a Clara Gomes, que também se apresenta hoje no palco, que já está já já te esperando, né, Clara? Clara, como é que está a expectativa? O que você preparou para essa noite? Olha, a expectativa está muito boa e eu tenho certeza que quem está aí dentro também está esperando a gente estar com expectativa muito boa. E eu garanto que quem veio não vai se arrepender, viu? Então, se você não veio na próxima edição, não perca, que eu tenho certeza que vai valer super a pena. E eu estou, né, nessa expectativa de subir no palco, aquela ansiedade, aquele nervosismo de sempre, mas também muito grata por esse projeto maravilhoso. Qual a importância de você, como cantora, participar de projetos como esse? Ah, isso valoriza bastante o trabalho feminino, que muitas vezes é um pouco ofuscado. Então, é muito importante esse tipo de trabalho que valoriza, né, o nosso cantar, o nosso ser artista, a gente incorporar isso. E é isso, acho que valoriza bastante o nosso trabalho e agrega bastante valor à cultura piauiense. Perfeito, obrigada, Clara. Boa sorte na apresentação de hoje. Mas quem também está aqui ao meu lado, Paula Milena, cantora referência aqui, viu? Já ganhou o festival, inclusive, está sempre envolvida nesses projetos e está aqui hoje, a Brilhantando a Noite. Paula, como é para você participar de mais um projeto aqui dentro do Palácio da Música? Na verdade, você está sempre por aqui, né? Sim, eu amo esse lugar. Esse lugar é um lugar de música, é um lugar de alegria. E mais um projeto lindo e agora essa é a primeira edição. Então, sempre dá aquele friozinho na barriga de participar de um novo projeto, ainda mais em valorização das vozes femininas piauienses. E você também tem trabalho autoral, né? É um espaço para você divulgar também o seu trabalho e chamar a atenção para o que a gente faz aqui em Teresina, né? Teresina tem muita gente talentosa. Sim, muita gente. Tem muita música boa. Então, é muito importante que todos os artistas coloquem essas músicas para fora, que nasçam músicas lindas e especiais para ficar para a história do nosso Piauí. Como é que está sendo aí esses projetos de autorais? Bom, eu já tenho três músicas lançadas e agora no final do ano vai ter mais um show. E vai ter o meu primeiro show autoral também no final do ano. Então, assim, nos sigam já no Instagram, arroba paulamilanoficial, para poder acompanhar. Perfeito. Eu já sigo, já acompanho, sou fã. E agora eu vou pedir para as meninas ficarem mais juntas aqui, porque também preparamos um spoiler, uma palinha para você aí de casa que está acompanhando. Meninas, vamos lá. É com vocês. Me leve um beijo seu, me trará as nuvens. E o céu na cabeça, que um beijo seu, me trará as nuvens. A tudo que me leve ao céu. Ai, que lindo. Então tá o convite, ó. Acabou de começar, na verdade. Agorinha, 7h40. O pessoal tá se ajeitando ali. Dá tempo de você vir aqui ainda conferir. Eu vou já conferir a apresentação. Vou ficando por aqui, Bia. Um abraço pra você aí no estúdio. Obrigada, Natália Carvalho. Um abraço a você também. Essas cantoras maravilhosas que abrilhantaram aqui um pouquinho da nossa noite de terça-feira. Um excelente programa e um excelente convite também à nossa audiência. E aí